Perfeitamente, mulher chama ex-marido para buscar o atual no bar que estava embriagado. E vejam a entrevista com Marquinhos sozinho, concedida aos repórteres cinematográficos Souzar Filho e Fernandinho. Ah, eu tô bebendo bem sossegado pertinho de casa e a minha esposa é ciumenta, daí o bagulho fica louco, né? Só que eu sou de boa, é só me conhecer. Mas ela chegou a bater em você aí ou não? Não, ela ameaça muito mais, só que daí eu fico triste, né? Depois eu fico chorando, né? O Marquinhos sozinho bebe e chora. Por que você tá chorando? Eu tô chorando porque eu tô subestimado aqui, entendeu? Tô subestimado aqui. Não, eu bebo, mas eu sou subestimado quando tô são também. Entendeu? Tô subestimado geral assim, tá bom? Pode se desabafar, pode falar. Eu sou do interior do mato, entendeu? Vem aqui e faço alguma coisa e as pessoas querem pegar eu pra louco, né? Não dá certo, né? Eu tô sozinho. Aconteceu o seguinte, que eu tava no posto abastecendo, aí a minha ex-mulher ligou pra mim, falou que tinha um rapaz, que é esse rapaz aqui que tava morando com ela, que ela ligou de mim pra morar com ele, né? Aí foi a hora que ela ligou porque ela tava sozinha no meio dos dois. Aí quando eu parei o carro ali do lado, pra mim ele tava empurrando ela, mas segundo ela ele tava tomando o celular, né? É por isso que eu bebo e choro, é dor demais pro seu coração, em cada gole eu sinto o meu peito, demonstra por dentro a solidão. É por isso que eu bebo e choro, é dor demais pro seu coração, mais uma noite que eu vou dormir, embriagado de paixão. É por isso que eu vou dormir, embriagado de paixão.